Tchá 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 tchá, isso daí é o E! Ei, Libras, um sinal escrito! Libras, um sinal escrito? Sim, Libras, escrita, tem! Escrita aí, os sinais! E tá escrito E! A mão com o coração assim, luminando, é I, é I, é I, assim. Mas isso daqui é pra I, então lá tem uma loja e lanche, assim, o português, a tradução é Rabibis. O Rabibis, loja e lanche. Mesma coisa, o sinal de árabe? Sim, porque esse loja, Rabibis, o objetivo é comida e lar nessa região. E aí, português, comida árabe, vocês, Brasil, diferentes, mostrar. Mas, o homem que criou é, e mora, e nasceu, e mudou lá, e mudou pra cá? Não, o homem é aqui no Brasil, ele criou aonde? Em São Paulo. É. Então, o homem é aqui no Brasil, a primeira loja, criou. Você viu a palavra Rabibis, a loja e lanche, pensa, ah, então ele morava lá, cresceu lá e mudou pro Brasil pra mostrar como era a comida deles. Não é. Eu, antes, um amigo, que mora nessa região, veio pro Brasil. Aí, eu, ei, vamos ali, Rabibis. Eu pensei que ele, oh, tá. Aí, nós dois, a minha é lá, espirra, ele, ou menos, nossa, isso aqui não é árabe. Aí, eu, é árabe sim, não, árabe não é. Entendeu? Porque isso é diferente, não é diferente.